Música Os protestos mobilizaram os taxistas em vários pontos da cidade. A oitava vítima desse ano foi José Vieira dos Santos de 57 anos. Ele foi assassinado na madrugada de hoje com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Age a hora que ele quer, que ele bastante quer. Este bandido que assassinou o nosso colega agora, é o bandido que assassinou aquele colega que estava no 28 de agosto daquela manifestação passada. Os taxistas estão revoltados. Segundo eles, depois de assassinar o colega de trabalho, o bandido ainda usou o rádio do veículo para fazer ameaças a todos os taxistas. Os motoristas de táxi estão divulgando essa foto de um homem identificado como Julinho. Segundo a categoria, ele é suspeito de quatro assassinatos contra taxistas em Manaus. Em 2009, ele foi preso e desde que saiu da prisão, estaria ameaçando os motoristas pelo rádio. Ele ficou modulando na frequência, ele sabe os códigos, ele sabe os atalhos, sabe as rotas de Manaus. Assaltou o posto BR no Coroado e o posto Netão. Uma comissão formada por taxistas de várias cooperativas se reuniu no fim da manhã de hoje com o secretário de Segurança Pública do Amazonas. Eles pedem segurança e a solução dos casos de homicídio de taxistas em Manaus. Só este ano, oito taxistas foram assassinados e até agora ninguém foi preso. O que assassinou o Borracha, hoje assassinou um colega e feriu o outro, que está em estado grave no hospital e a gente quer segurança. A gente quer segurança da Secretaria de Segurança, do governo do estado, fazer alguma coisa, porque senão nós vamos fazer, nós vamos parar Manaus. Estamos aí agora para conversarmos e vermos qual é o melhor caminho a ser traçado. A delegacia, a Polícia Civil está com seu grupo, digamos, força-tarefa, trabalhando em cima do caso. Aplausos 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 Aplausos